2023 foi especial para a massa, afinal esse ano tivemos a oportunidade única de testemunhar a inauguração da Arena MRV. E em pouco mais de três meses foram realizadas nove partidas oficiais e quatro shows, comprovando a multifuncionalidade e eficiência do equipamento alvinegro. Agora chegou a hora de preparar nosso terreiro para um novo ano de jogos e eventos. A manutenção da grama natural da Arena MRV já era algo previsto pelo clube para o final dessa temporada, como explica Tiago Rezende, engenheiro agrônomo da World Sports, empresa responsável pelo gramado da nossa casa. Esse trabalho que a gente está realizando é o chamado renovação de gramado. É uma atividade realizada em todos os gramados, arenas, CTs do Brasil e do mundo ao fim da temporada. Assim como os jogadores têm a sua pré-temporada para se preparar para o ano, o gramado tem a renovação para se preparar para a temporada de jogos, que são essas atividades que a gente está realizando aqui. A primeira etapa que a gente realiza é o corte vertical, que ao contrário do corte normalmente ser realizado horizontalmente, ele vai entrando dentro do solo e retirando a palhada seca e material morto. Então o objetivo é a gente deixar a grama crescer mais, fazer mais brotamento e realizar novas folhas. Depois a gente faz uma descompactação para a gente diminuir a compactação gerada na temporada, para esse gramado entrar renovado. Depois a gente faz uns cortes baixos, uma cobertura de areia, que a gente reforma alguns micronivelamentos que o campo desnivela um pouco. E depois adubações, fertilizações para que o gramado possa ser restabelecido no seu melhor ponto. Essa atividade normalmente a gente sempre tem uma janela de 30 dias, que é o ideal para o gramado estar totalmente restabelecido. E é o que a gente tem aqui para a temporada de 2024. O trabalho é importante como o gramado no seu primeiro ano, ele realmente tem uma dificuldade maior no quesito recuperação. Então a nossa expectativa é grande para essa temporada, que já vai estar um gramado mais estabelecido. E com essa atividade de renovação, ele vai estar prontamente para essa temporada e vamos ter um gramado muito bom para esse ano. E com essa atividade de renovação, ele vai estar prontamente para essa temporada e vamos ter um gramado muito bom para esse ano.